Olá meus caros amigos, peço like para ajudar o canal e um aviso importante para vocês, muita gente aqui no canal farma coisa, então saibam que o farm automático, o Capsule Farm Evolved, que o pessoal usa para farmar drops do LoL, foi detectado e pode dar ban. Deixa eu explicar, esse é um programa que forma automáticos drops do LoLSpots.com, muitos de vocês usam e já falaram comigo, foi feito pelo League of Poro que acabou de fazer um vídeo pedindo para o povo parar de usar, porque a Clara Riot detectou o programa e mandou esse aviso aqui que está na tela. Bom, como vocês podem ver, eles deram um aviso, não baniram ninguém ainda pelo que parece, então não continuem usando o app para não correr nenhum risco. O Poro diz que vai procurar algum outro meio que não seja contra as regras para ajudar o pessoal no farm. Só é meio triste ver que a Riot foca nisso, que é uma coisa que não atrapalha ninguém diretamente, já que os prêmios são horrorosos, a Riot mente, é óbvio que é contra os termos de serviço, mas enquanto isso tem script, etc, todo dia no LoL e a Riot parece que não enxerga. O perfil do LoL mesmo hoje estava ocultando menções a script no Twitter, olha que ponto nós chegamos. Me diz aí o que você acha, se você usava o programa, se você vai sentir falta, vejo vocês na próxima e fui.